Carnaval 2020 E a equipe sempre forte da Tijuca, agora com o retorno do Paulo Barros, né, tendência é vir mais um campeonato aí, ou pelo menos brigar por isso A disputa tá muito equilibrada, né, tá muito... Tô vendo agora a viradora, agora entrou, está, se passou muito bem, mas pode ser decidido ali no Fotochá, mas a gente tá na briga Um grande samba pra esse ano, né, a gente tem aí várias escolas com bons sambas, carnaval pode ser decidido no samba também Pode, mas o samba eu acho que encaixou, era o samba que a gente esperava que ele acontecesse agora, então o samba explodiu no momento certo E a gente tá esperando muito amanhã, enquanto eu, como sempre, né, o monstro cantando Boa sorte pra Unido da Tijuca, boa sorte pra sua apresentação aí, que tudo corra bem, que seja um sucesso Eu que agradeço, rapaziada, se liga aí, TV Max, canal 25 da NET, fica ligado, hein, carnaval hoje e amanhã, hein, um abraço, hein É isso aí, carnaval no Rio, e o Rio corre pra Max A gente tá ligado, hein, um abraço, 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 hein, um abraço